É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo, digamos que é para rebater aquele da foda programada lá, que enfim. Eu falei que eu não sabia, aquele tipo de poda de café. Hoje eu vou trazer um material para vocês, uma poda que eu entendo é um jeito que eu acho melhor. Mas para isso eu tenho que fazer o que? Mostrar para vocês. Não adianta falar, eu não sei trabalhar com aquilo, eu não concordo com aquilo. Eu sei trabalhar assim, eu gosto disso assim. Não, vou mostrar? Bora, vou mostrar para vocês. Para começar, muita gente está me perguntando se pode plantar com 2,5 de beco e com 1,20 de pé a pé. Não só pode como você deve. Eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês também sobre isso. E mais, sobre botar a bruta, quem fala, não pode botar porque fica na sombra. Vai virar o famoso chupão. Sem a instrução de um profissional, não entra não, não é assim? Não entra não, meu jovem. Não entra não. Então, a gente, digamos que eles são profissionais, nós não somos, né? Temos que ir por eles. Mas eu vou mostrar que dá para vir por aqui. E eu aqui, eu vou contrair a lógica, tá? Eu ia fazer de K61, né, velho? De 1 a 1. Preferi entrar dentro do inverso, o inverso. K61 e 0,2. Acredite, 0,2 branquearam com K61. Bora para o vídeo, vou mostrar para vocês. Gente, olha esse pé de café aqui. Lá no adensamento, vocês viram? Eles botaram a bruta esse ano. Aqui foi o ano passado. Olha aí, ela bruta de um ano. O ano passado. Então, o ano que vem vai dar uma caroçadinha. Esse aqui foi o ano atrasado, certo? Vamos pro 0,2? Olha aqui. O ano atrasado, o ano passado e esse ano. E é 1,20, né, velho? Aham. Ó, esse ano, tá aqui, gente, ó. Não vira chupão. Vambora. Olha aqui o 0,2. Olha, vocês vão ver o 0,2 assim? Fala sério. 1,20 por 2,90, amor. Por 2,5. 2,5? 2,5. Olha só. Olha que 0,2, gente. Olha que estrutura desse pé de café. Olha as varetas. Onde vai? Vambora, vamos mais, vamos mais. Vamos pro K61, então. Ah, estão falando que o K61 tem que plantar no adensamento. Olha só. Dois galhos botados o ano atrasado. O ano passado. O ano passado. Ali, esse ano. Se por aventura, né, e a outra coisa, mais um detalhe, ó. Já desbrotaram. Esse aqui não vai sofrer nada o pé de café. Não, se você pensar, vai ficar uma chocha de broto. Não, já tá limpinho o pé de café. Já desbrotaram, tá? Ó, você pode ver que esse aqui, olha só. Foi tirado tudo o ano passado. Agora, aliás, né? Já tá passando toda a ventilação. Já tá passando tudo. Olha aqui. E o 0,2, tranquilo que pareça. Só quatro galhos, mas tem dois brotos também. Aqui, de novo, ó. Olha só, gente. Olha o 0,2 como é que está aqui. Eu sei que muita gente odeia o 0,2 com a mortalidade. Mas a gente já explicou. O bom que você puder fazer. Agora, olha o caminhão. Glória a Deus. Onde está lá dele? Vem aqui, meu irmão. Vem. Dá pra ficar com o salário dele. Aí, onde eu tava, vem. Mais um passo. Isso. A gente vai mostrar aquele arco. Olha só, gente, ó. Tá vendo? Choveu, graças a Deus, tá, gente? Choveu. Essa noite pra caramba. Hoje a gente não foi trabalhar porque não deu pra ir. Olha só. Três galhos novinhos, novinhos. E dois do ano. Três galhos aqui tem três anos já, tá, gente? Olha só. Por isso que eu falo. Quando você planta... Agora que vem a confusão que os agrônomos e os técnicos não gostam. Quando você planta nesse espaçamento aqui, né? Não quero fazer aqui, né? Aham. Nesse espaçamento, você pode fazer isso aqui. Bota lá cabrô todo ano. E eu me entendo por gente assim. Colocar broto todo ano. Por que por gente, Brancada? Desde que eu aprendi a mexer com café, é assim. Do manejo colocando broto. Porque um galho vai quebrar. Vai quebrar. Pra sempre você ter café na pila, né, meu bem? O que que acontece? As pessoas... Não falaram comigo. Não, mas o máximo vai ficar um ano sem colher café. Nos comentários. Muito obrigado. É meu amigo. Respeito a sua opinião. Mas quem planta café, quem rala, quem paga filau, que é o adubo. Tá lá, ó. Se você me leva pra conseguir mostrar. Tá aqui, ó. Olha lá o adubo lá que o rapaz jogou. Pensa. Olha aqui embaixo mais, ó, né? Tá vendo? Não pode lembrar aí. Pensa, gente. Como é que o rapaz vai ficar um ano sem colher café? Falaram comigo. Não, mas tá certo. O adensamento tá certo. Aqui deu certo. O cara só fica um ano sem colher café. Mas pelo amor de Jesus Cristo. Mas só tem um pequeno detalhe que as pessoas não entendem. Eu vou tentar explicar pra vocês. Aqui vai ser uma média legal todo ano. Naquele adensamento que eu tô andando. Tô andando aqui no Espírito Santo. Nós não tão falando que nós não vimos. Nós tão falando que nós vimos. Aqui no Espírito Santo isso fica. Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos sem botão bruto, cara. Você vê as copinhas, né, bem? As copinhas, gente. As varetinhas, assim, pra cada lado. As copinhas, assim, ó. Coisinha minguada mesmo. Não tem nenhum galho aqui pra mostrar. O galho não é assim, não. Quem dera que fosse assim. Quem dera. Não é assim, não. E não coloca um bruto. Debaixo é o quê, velho? Pode mexer. É caminhão. Ah, não. É o LB1, eu acho. É o LB1. É o LB1. Aí o que acontece, gente? Aqui, mais de novo. Vamos embora. O que acontece? O que acontece? Só do caminhão lá. E do joguinho, né? Ó, aqui pra baixo e a gente vai continuar. O que é que ocorre? Lá, vai colher assim. Deixa eu falar pra vocês. Tá. Colhido 180 sacas por hectare. Beleza. Na segunda colheita, acho que é, né? Você pode. Segunda colheita. Boa. A terceira colheita, você vai colher de 180, vai cair pra 100. Na quarta colheita, vai cair pra 50. Igual aconteceu lá. É. E o ano que vem vai dar quanto, você acha? 5, 10 sacas. Aí eu falo, ok, mas você vai ficar só um ano sem colher café. Olha aí pra você ver. Como é que tá caindo. Aí vai começar agora. Em 2025, para um cafezinho. Aí em 2026 é pra 100. Falaram. Não, mas em 2026 vai bombar. Mas você vai bombar uma vez só e o resto vai ser bombadeado? É igual você na guerra. Você vai na guerra. Você vai levar uma espingara com cana dessa grossura. Não tem problema. Vou dar um tiro só que eu vou surdar todo mundo. Aí vem mil metralhadores pra cima de você. Não adianta o que você tem uma arma de um tiro só. Não adianta. Então você tem que fazer o que? A lavoura. O meu projeto é ajudar o pequeno. Na lavoura, você tem que pensar em botar broto. Um espaçamento que você possa colocar broto todo ano. Pra ter esse resultado aqui. Mas também não tem como. Você vai ficar sem colher um ano. Mas você não vai precisar de tratar dela do mesmo jeito? Adubar, trabalhar nela. É, vai ter que passar veneno. Talvez roçar. Ou capinar. Adubar. Fertilizar. Que tem que passar um fertilizante. Molhar, que é o caso. Energia. Energia. E aí eu pergunto. Vale a pena? Não. Todo jeito você vai ter gasto nela. Então eu tento incentivar as pessoas a mexer com isso aqui. Eu amo isso aqui. Mas eu gosto de vir agora tá aqui, ó. Olha bem. Nossa, é muito bem trabalhado, né, meu amor? Eu posso falar. Você pode falar o nome desse proprietário? Eu posso. É o Ronaldo, filho do Ailton Nunes. Ele me deu o direito de vir gravar aqui. Tanto ele, tanto o pai dele. E bem trabalhada. Não, eu tenho que elogiar o pai. Aí, três galhos mais velhos. Aí que tá o negócio. E três broto novo. Deixa eu explicar. Pra vocês mais devagarzinho. Com cuidado pra vocês entenderem. Eu imploro nisso. Vocês viram as copinhas do adensamento na quarta colheita? Uhum. Né? Uhum. E eles vão tirar mais uma colheita nela e botar o broto agora. Né? Aqui foi botado ano passado, ó. Olha aqui. E esse galho vai sair o ano que vem. Olha de café. Aí eles falam assim. Atrapalha a branqueada. Atrapalha o que lá, ó? Gente, fala. Não é, meu bem? Três broto e três galhos. Pois é. Mas agora nós vamos bater boca aqui. Vamos nós dois, mulher. Vamos bater boca pro povo entender. Estão falando que o adensamento não pode botar broto cedo que atrapalha. Então não planta adensamento. Então não vão plantar, gente. Porque o pequeno, ele não pode deixar um ano sem colher café. Não, mas não pode. Não é só o pequeno. O grande também, né? Porque ele tem um monte de obra. Não falaram pra nós. Aham. Não. Renomearam e falaram. Não, mas você tem que entender que a tendência, porque vai ficar um ano sem colher. Mas depois vai colher o dobro. Mas que dobro? Eles estão falando que a tendência agora só é esses cafés adensamento. Pois é. Mas o mais que eu fiquei triste, porque falaram o que com nós? Porque esse negócio, as pessoas querem bater, mas não querem levar pancada. Né? Falaram o que pra nós? Você tem que entender, branqueada. Né? Nós ouvimos isso. Porque o adensamento não foi feito pra botar bruto. O adensamento só pra botar bruto pra ter a terceira ou quarta colheta. Que vai cortar outro galho. Aí é uma poda programada. No terceiro ano você vai cortar primeiro um galho. Cortar primeiro um galho. Na terceira colheta. Se chegar na hora. Provavelmente, me disseram assim, tá? Estão explicando. Não vai falar pra mim. Aí no quarto ano você coloca bruto. Eu também já não entendi. Aí eu falei assim. Mas vem cá. O adensamento não pode colocar bruto. Não, não pode. Então não vão plantar adensamento. Tem. Não? Por quê? Tira pra colocar. Porque vai virar. Ele vai fechar. Vai trair inseto. Então ele sabe que vai fechar. Ele sabe que vai trair inseto. E insiste que as pessoas plantam. Aí as pessoas plantam, igual a gente viu aqui. Vou falar só o nome do lugar, né, Helena? Aham. Saindo aqui pro copo sujo. Lá no Morelo. Várias lavouras. Em água doce do... Em água doce não. Não, mas quer? Águia branca. Águia branca. Várias lavouras. E lavoura grandona. Não é cinco mil, mil, mil. Cinco mil pés de café, não. Nós estamos falando no mundão. São domingo também, né? São domingo também. Cinco coletas. Agora. Agora estão botando broto. Agora. Copinha assim. E teve uns que ainda arrancou os brotos tudinho porque resolveu arrancar a lavoura. Quer dizer, passarinho que acompanha morcego, ele dorme de cabeça pra baixo. Não adianta. É a lei da física. Eu falo. Tento falar e explicar. Eu acho que é por isso que a gente tá, né? Cada dia ganhando inscrito. Graças a Deus. Eu sei que saíram os três inscritos naquele vídeo que eu fiz lá. É normal. Da poda dele lá que não gostaram. Mas por que que eu falo? Ó. O pequeno produtor, ele caça milho. Um jeito mais fácil pra ele trabalhar. Aí tem pessoas que aproveitam. Vamos supor assim. Vai vender um produto pra ele. Antes de vender um produto X, né? Ele quer vender o lado de cá e o outro também. Isso aqui você vai prevenir não sei o que. E esse assim. Mesma coisa essas pessoas aí. Insistir na cabeça da pessoa pra falar que mudou a cafeicultura capixaba. Gente, você quer mudar a cafeicultura capixaba? Estuda e faz um clone melhor. Primorinha. O LB1. Sempre tá primorando. Primorinha o LB1. Faz um LB1. Resistente. Faz o LB2 mais resistente que o LB2. Eu quero ver o café que bate no LB2 no estado. Só se for de fora, de Rondônia. Então eu queria ver. Exprimorar esses dois clones. Aí vocês podem falar comigo. Agora, de negócio de adensamento. Fechar mais ainda. Olha que espaço maravilhoso. Olha ali. O que que isso aqui tá fechando? Não sei falar que eu tô olhando essas caroçadas do LB2. Tá mesmo, né? Aqui tá bom o LB2, né? É que eu também gosto. O atlanto, Helena. Gente, olha isso aqui tá lá. Tem uns pezinhos de rabo de burro, mas isso aqui... Isso é normal, gente. Normal. Não tá afetando nada lá fora. Olha a estreladeira aí. Olha lá fora. Tá redfinho, cara. Tá redfinho. Tá seguindo fogo até agora, né? Olha aqui. Olha aqui. Eu decidi lá. Eu mostro aqui pro povo achar que eu tô brincando. Eu mostro aqui. Olha o filme que agarrou, gente. Fih. Você tá doido. Também é bem filho. Quem manda vir gravar de bermuda, né? Aí outra coisa, tá, gente? Só lembrando, a minha mulher deu sorte. Olha aqui. Foi embora, bem, ó. Ixi, maribuã. Uma casinha de maribuã do Carijó, ó. E eles me amam. Dá pra ver se tem o vinho? Não tem não. Tem não, né? Quando a gente acha eles, eles só acham eu. Só acham o bem isso da Patrônia. Então, gente, por isso que eu falei... Não, meu irmão, não. Só que a gente chegou aqui e tá assustado com 0,2. Tá mesmo. Nós não tínhamos visto 0,2 desse jeito ainda não, tá, gente? A gente fez o vídeo pra vocês aí, vocês virem. Nós fomos em várias lavouras já de 0,2. A gente fez o vídeo do 0,2. Mas carregado assim, com essa estrutura aqui, né, Leandro? Nova assim. Aqui nós fizemos, que eles viram aí. Antonte, ela é um pouco mais velha do que essa aqui. Essa aqui é bem mais nova. 0,2 dessa idade. A gente não viu o bumido assim, não. Ele tá dando a costa no LB1, tá? Mas o LB1 é assim. Parece que não tem nada. Chega na colheita, ele desmancha em café. Assim, gente, vou tornar a frisar pra vocês. Eu sei que esse menino falou que o banco vai pegar uma situação assim. Simplesmente o Clemente gosta, que eu fico repetindo, ó. Presta atenção. Se esse aqui fosse no adensamento, sabe que altura que isso aqui tava? É mesmo. Um metro pra cima. Porque não tem esse broto pra segurar a estatura do pé de café. Esse gás vai sair o ano que vem. Olha o pé de café, Leandro. Geralmente, quem pronta... Olha aqui. Por isso que eu vou bater de frente, como é com o adensamento também. Geralmente, né, meu amor? Olha aqui. Já botaram o broto no ano passado. Já tem café aqui, ó. Aí o que que acontece? Isso aqui, o ano que vem, vai sair, né, Leandro? Não vai fazer falta, porque ela vai dar um cafezinho, vai dar um cafezinho. Então a produção vai ficar naquele patamar ali. O ano que vem isso aqui vai sair e já vão botar mais outros brotinhos. Vai continuar a lavoura renovada. Se não fosse no adensamento, ele ia botar broto agora. E geralmente, quem quer plantar em adensamento também, a opinião é de cada um, né? Cada um tem a sua. O certo seria procurar o quê? Café de baixo porte, né, meu bem? Estou falando com a 1, a barra. Olha aqui esse pé de café da 1. Aí, gente, olha só. Isso aqui foi só do adensamento também, esses gás velhos, né, Leandro? É. Agora que eles iam botar broto. Ah, não. Agora. Não, aqui o Pandora já botou o ano atrasado e o ano passado. Olha aqui, ó. Já colocou, ó. Olha só. É bom abrir assim. Só lembrando, gente, a gente está com cuidado que ali tem uma mata. E aonde tem mata em volta da lavoura, entra com cuidado. Os coleguinhas estão lá. Os maribondinhos estão lá. Dois bad boys, dois para pregar no Jarderet. Olha aqui. Quatro brotos lindos, ó. Cinco, esse aí. Vai poder tirar esses dois galhos, que a gente ainda vai dar café aí, né? Com o posto, está botando a copa para 2025. Uhum. Não vai sentir nada. Agora, em 2025, aqui, vocês podem ter certeza, gente. Vai ser a colheta. Vai mesmo. A colheta. O santo passado foi bom, vai ser bom. Aqui, ele falou para nós, né, meu bem? Que é praticamente todo ano a mesma quantidade de saca que ele colhe. Não muda, gente. Aqui não muda. No caso desse tipo aqui, ó. Está do jeito dele trabalhar. Esse galho aqui já deu quatro colhetas mesmo. Olha aí, amor. Olha aqui em cima, lá. Vem em cima. Fica legal? Uhum. Mas aqui embaixo, ó. Botado o ano atrasado, olha. Olha esse aqui. Olha que luxo. Olha. Agora, batalha esse ano. Sabe para quem ele botou esse groto aqui esse ano? Vou explicar para vocês agora, pessoal, o adensamento ficar mais brabo comigo, ó. Sabe para quem ele botou isso aqui? É porque ele vai tirar isso aqui o ano que vem, ó. Uhum. Olha aqui, ó. Ele vai tirar isso aqui o ano que vem. Então, ele já está na frente, ó. Ele já está caminhando na frente, previndo a sua colheita no futuro. Uhum. Agora, no adensamento, pelo que a gente está vendo por aí afora, e acredite, ninguém teve coragem ainda de me levar na lavoura de adensamento que deu certo. Falar no meu Facebook lá, vir no meu WhatsApp, né, balangar, beleza. Mas me chamar para ir lá. Vem cá para você gravar que deu certo. De mostrar assim, ó. Ó, aqui, Ler. Mostra aqui. Aqui, eu quero ver o caderno aqui, ó. 2022, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Aí, eu quero ver a quantidade de saca ser igualzinho. Eu duvido, deu dó. Deu dó, duvido. Ler, olha aqui. A pessoa que quer plantar adensamento, tem que procurar coisa de pequeno porte, né? Porque o A1 é grande demais. Olha só. Não, que pode, que pode, não pode. É café puro. E olha, meu, gente. Não, eu sei que deve dar um probleminha, dá, que tá vendo as folhas aqui, tá vendo? Mas olha, eu gosto desse café. Gosto. E aquele café é um dos primeiros cafés clonal que a gente trabalhou. Estou lendo. Quer para mim de novo? Uhum. Vamos ver o que vai dar. Gente, não tem esse canal para criar polêmica, é para ajudar. Já que é para ajudar, que a gente está olhando, a desbrota. Eu sou apaixonado para a pessoa que trabalha colocando bloco. Isso aqui é um café bem feito, bem tratado, bem organizado. Nota 11. Por que nota 11 vai só até 10? Já estou deixando um de lambuja. Já estou deixando um de gruja para ele. Porque, sério, não é nota 10 não, aqui é nota 11. Um de lambuja. Porque, ó, você vê as brotações, você vê o futuro da lavoura. Você vê que a lavoura tem futuro. Ela tem projeção para mais um, dois, três, quatro anos. Agora, quando você vê um café que só tem aqueles gaiões, né? Vomitar, né? Você vê? Fica estranho assim. É fim de carreira. Não dá. Entala. Mas Deus está na frente, Deus está no controle. Muitas pessoas até ficam fatigadas comigo. Incomodam, incomodam. Mas eu vou continuar incomodando. Enquanto eu estiver, se eu estiver ajudando as pessoas. Incomodar quem eu não estou ajudando, não tem problema nenhum. Porque Deus sabe o que faz, Deus prepara o caminho da gente e ninguém atrapalha o caminho de seu ninguém. Então, pediram. E a primeira resposta que ele virava é falar na lavoura, botada, Broto. Está aqui. Está aqui. E a gente está querendo fazer um vídeo na lavoura do meu ex-gerente. Vou pedir ele e você deixou gravar lá. Bem mais nova do que essa, né, Leandro? Bem mais nova. Fora da linha. Cheio de gás. Tudo novo, né? Um luxo, um luxo. Para quem fala que não pode botar Broto na lavoura antes dos 4, 5 anos. Vocês vão ter uma surpresa. Se ele deixar eu gravar. Ah, se ele deixar eu gravar. Gente, muito obrigado. A paciência de vocês. O tempo precioso que vocês perderam para não assistir. Todos vocês que estão fora do país, que me pedem abraço. Estão fora do nosso amado Brasil. Obrigado por você estar na América. Você está na Espanha, você está no México, você está na Itália. Na Alemanha, na França. Obrigado a cada um de vocês mesmo, de coração. Às vezes tem pessoas que falam assim. Ah, Branca, ela fala assim. Mas não tem. Tem. Não só tem inscrito no canal, Leandro. Como tem no meu grupo de WhatsApp de cafeicultor. Muito obrigado a cada um de vocês, de coração. Que Deus possa abençoar. Cada um de vocês e nós aqui do Brasil. De todos os estados do meu amado Brasil. Fiquem todos com Deus, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada. Fui!